Galo, Galo Gente, boa tarde Vamos fazer aqui a apresentação do Mansur Eu falo que o futebol nos proporciona As coisas mais mirabolantes Há um ano e meio atrás Antes de a gente pegar o Douglas Santos por empréstimo O jogador que nós tentamos trazer foi o Mansur Os valores eram muito altos naquela oportunidade Nós trouxemos o Douglas Que veio, correspondeu às expectativas Está fazendo por merecer Mas pensando no futuro Nós investimos agora na contratação do Mansur Ele está vindo por empréstimo até o final do ano E aí nós temos a opção de ir no final do contrato Definir o que a gente vai fazer Seja bem-vindo aqui Sucesso Boa tarde a todos Primeiramente eu quero agradecer a Deus Por essa rica oportunidade Quero agradecer ao Maluf Quero agradecer ao presidente Agradecer a toda a comissão técnica também Toda a diretoria E quero ser muito feliz aqui nesse clube É um clube de muita tradição Conhecido mundialmente Então pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor Para que eu venha ajudar O Atlético Mineiro Conquistar esse título Porque eu sei que o foco é esse Mansur, como é que você encara Além do que você já explicou esse desafio Chega Numa equipe onde o Douglas Santos é o titular Convocação recente para a seleção brasileira A princípio poucas oportunidades Parecem pintar para você Se o Douglas continuar jogando dessa forma E você tem um contrato curto Como é que vai ser isso Ah, eu vou treinar Trabalhar E com certeza Vamos estar É um grupo, né Aqui nós somos um grupo Então O Levi vai precisar de todos Até porque é um campeonato longo E eu fico feliz pelo Pelo Douglas Porque eu conheço o Douglas Já desde 2012 E ele merece Vou dar meus parabéns para o Douglas Porque ele merece E nós vamos estar juntos aí Para que a gente venha Dar o nosso melhor aí E conquistar títulos Ser muito feliz aqui no Atlético Mineiro O Douglas diz que Já era seu amigo Da época da seleção brasileira de base Ele serve até como um exemplo Porque ele chegou no Atlético Muito jovem E hoje chegou à seleção brasileira Ah, é verdade Eu conheci o Douglas em 2012 Na seleção brasileira Sub-20 Como eu falei Fico muito feliz por ele E eu vou torcer Claro que vou torcer por ele E eu sei que ele vai estar torcendo por mim Ô Mansur Você se destacou No campeonato brasileiro Sub-20 Com Vitória Junto até com o Arthur Maia Que chegou aí para o Flamengo também Mas agora você estava Na reserva lá Você não estava jogando O que aconteceu? Explica para a gente O que aconteceu? Que você não conseguiu Se firmar no Vitória E hoje vem com a expectativa De voltar Até as grandes atuações Que teve também no Sub-20 Não, em 2012 Logo quando eu subi No Vitória Eu tive um excelente ano Em 2013 também Tive uma grande sequência Onde também tive Graças a Deus Várias propostas para sair Infelizmente Eu tive que fazer Uma cirurgia no Pubis Isso atrapalhou um pouquinho No Vitória Até porque eu passei Quatro meses parado Porque eu tentei voltar E aí eu tive que fazer a cirurgia Mas eu tive Essa sequência assim No Vitória Eu acho que No meu ponto de vista Eu fui muito feliz também No que eu fiz lá Então eu acho que Eu agradeço a Deus Por estar aqui Porque O que eu fiz lá É graças a Deus Eu pôs estar aqui Então Agora é só dar Só dar agora Continuidade No meu trabalho Para que eu venha Desenvolver um bom trabalho aqui Porque eu tenho certeza De que aqui Eu vou ser muito feliz De onde vem o apelido Mansur Já que seu nome não tem nada a ver Muitas pessoas Costumam me perguntar Meu nome na verdade Era Joelito Mas o Mansur Na verdade era Mansur Porque era um desenho Então Era um desenho Quando eu era da base Colocou O apelido de mim Os meninos lá da base Que Um desenho que corria Um bonequinho que corria na selva E um que corria muito Então Eu acho que Eles colocaram esse apelido de mim Até porque eu só andava Assim Correndo bem Então Eu acho que eles colocaram Esse apelido Por causa da correria Mansur Por que você acha que Depois do Sul-Americano 2013 Quando o Douglas Era o seu reserva A trajetória na carreira Dos dois Aconteceu Meio que de forma Diferente O Douglas Hoje está despontando O Atlético acabou de comprar Os direitos econômicos Do atleta E você ainda está buscando O seu espaço Por que você acha que Isso aconteceu Ah, é coisa do futebol Né, cara Eu acho que Em 2012 Onde eu estava atuando E o Douglas Estava ali À disposição Do técnico É como eu falei É o futebol Acontece essas coisas Do futebol Então Eu voltei Para o Vitória Joguei E como eu falei Machuquei E aí Graças a Deus O Douglas Teve proposta E saiu Na época Ele estava no Náutico E eu fiquei lá No Vitória Fiquei trabalhando Me esforçando Mas Esperando Meu tempo chegar E graças a Deus Meu tempo chegou E está aqui A oportunidade E eu vou dar o meu melhor Tá E você falou Uma palavra importante Que é oportunidade Todo jogador Espera essas grandes oportunidades Surgirem Você hoje está no Atlético Disputando liderança De campeonato brasileiro É um dos favoritos Na Copa do Brasil O que passou Pela sua cabeça No momento Que você foi informado Você está indo para o Atlético Ah Eu No momento Estava em casa O meu empresário Tinha me ligado E Falado que Eu iria viajar E eu fiquei muito feliz Porque Eu vinha trabalhando Para isso Para chegar em um time Grande Em um time top E o Atlético É um time top Conhecido mundialmente Então Eu vou trabalhar bastante Para que Eu venha Não só Fora de campo Mas dentro de campo Também ajudar meus companheiros E Como eu falei Conquistar O que o Atlético Tem que conquistar Galo 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 A CIDADE NO BRASIL